Quanto tempo, tipo, tu dá o tiro no cara e ele morre pro gás Quanto tempo demora pra você ganhar a kill? Porque, exemplo, você cai em mil Deu um tiro no cara Lá no final da partida ele morre pro gás Você não vai ganhar a kill, né? Óbvio Deve ter um tempo, sei lá, uns 5 segundos, 10, talvez E aí, doutora O meu é V8 Turbo, tá? São 5 segundos? Vou cair em Brasília, hein, chat Purgatório, coisa boa Let's go com a mão Mano, eu tô solucionando um pacas, ó No giro, louco Quero pouco porque vindo muito Pô, o Instagram de vocês também tá bugadão, rapaziada? Tipo, sobe seguidor, depois desce do nada Exemplo, tô com 550 mil Ele vai pra 553, entendeu? Aí eu falo, pô Do nada, 3 mil seguidores, isso não existe, né? Deve tá bugado Aí ele desce pra 550 de novo, moleque Vou tomar segurador Olha, esse cara caiu na minha partida de novo Esse fragudo, velho Eu achei que era o meu M10-14 que ele tinha Eu falei que não ia fazer mais isso, né? Olha o que eu fazia Ah, califudo! Califista, e aí, irmão? Esse cara vai querer vir depois Mas não pega ele, né? Ô, minha califa Foda-se que ele me pega na crocodilagem, né? Nesse rato Rato de esgoto Pior raça de ser humano que existe É o ser humano covarde Mano, eu odeio quem faz isso, velho O cara que sobe Ele acha que tem o direito de subir na casa e trancar Entendeu? Como se a casa fosse dele Mano, tô com pouca munição, hein, velho Mano, a partida tá doida, hein, muito, cara Ah, calma aí, eu vou nem gastar gelo, pô Oxi Quem é que tá aqui? Mano Ai, que susto Mata o Alok ali, mil califo Boa Boa Como é que é aquela mensagem de voz? Aí, mil califo Faz a escolta do drop aí Que tem um telador Né? Do mal, mano Tá ligado? O telador do mal Querendo estragar a nossa gameplay Tem que ficar na ativa, doidão Não, mil califo Você tá roubando meu drop, velho Que isso? Tô sem munição de SMG, tropinha Ferrou Fugiu, louco Não consigo parar de cantar essa música Ferrou ela Roubou minha kill, mano É claro que o cara vai deitar, né? Não tem nada Vai querer... Como é, ele? Vai querer comprar briga com dois bonecos Galudão, filho Galudão Caralho, doido Você tá meio... Né? Agressivo Você não acha não, mil califo? Ai! 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 Caralho! Tu não tinha matado o cara daqui não, doido? O cara tá... Em 2010, mano Botando mina na escada E campeonando atrás do sofá Quer pegar o mestre da primeira temporada, velho? Que susto da peste, doido Tá arreprendido Ah, não, velho Isso daqui não é legal, não, cara Pega a visão Tem cara chegando aí, hein? Ixi, eu fiz isso Viado Eu tô com medo de matar o califa Mas eu vou morrer por causa disso, velho Mano, da onde tá vindo tanto cara, filho? Um tiro, um tiro Eu não... Eu não... Ah! 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 Que parte de partida é essa? Sai, grilo. Ah, cagar no mato e limpar o teu rabo cortiga, rapaz. Tá achando que é bagunça? Aqui é o Freitione, irmão. Conhece o Freitione? Freitione! Cadê o Mil Califo? O Mil Califo foi de arrastar pra cima, né? É, família. O Mil Califo foi de comes e bebes, eu tô achando, viu? Quase. Ah! Morri, viado. Esse cara é muito rato, mano. Deixa eu levantar aí, irmãozão. Caralho. Você é top, brother. Você é gente boa, gostei. Nossa, eu retiro tudo que eu disse sobre você. Vou ali embaixo comprar um reparador, tá? Porque você acabou com o meu colete, amém, né? Humilde, chat. Humilde, gostei, gostei. Oxe, o cara fez a boa pra tropinha aí, ó. Na moral. Reparar o meu capo, meu colete, né? Moleque, cai em cima do drop, mano. Tem alguém evoluindo. Não, tem não. Então vai ter. Se não tem, vai ter. Ora, ora. Não seja por isso. Vixi, o cara é maléfico, mano. Ele estreifa. Moleque, aquele telador miserável. Ele tá trocando tiro, na real. Eu falei, ele vai vir querer me telar aqui e eu vou ficar no sanduíche. Mas como ele tá trocando tiro, eu posso ficar de boa. Um drop da peste, doido. Oxe. Drop não, gelo. Não quebra, é? Rapaz, a mina tá querendo me matar de AK, filho. Mano, eu detesto qualquer tipo de doze existente nesse jogo. Ah, bonito. Eu não entro aqui nem a pau, filho. Ai, quase que eu caio. Não é porque eu trinquei aqui, quer dizer que eu vou entrar por aqui, né? Calma aí, family. Ai, ai, caramba. Da onde? Que horas? Mano, tomei tiro de alguma direção aí na qual eu não sei, entendeu? Eu não sei o proceder desse tiro. Ah, agora eu sei. Ih, morreu. Ana, Ana GTZ, morreu. É, tropinho, o bagulho tá doido, mano. Eu não quero ser silenciador, não. Garena, muito obrigado, mas... Uh! Deixa o like, hein, rapaziada. Quase batendo 28k, família. Vambora. Essa partida tá difícil, mano. Eu pego essa tirolesa, filho. Hã? Eu sou cria, doido. Fodeu. Para de reláquete normal, jogo doente. Oito no tete, campeão. Movimentou pra lá, movimentou pra cá e não deu bosta nenhuma. Oh, telador. Por favor, eu peço sua misericórdia. Sei que estáis a me ouvir, telador. Por favor, me ajude. Se você tiver uma chupetinha, entendeu? Alguma coisa, um veículo automotivo. Mano, morri. Oh, se você não tiver nada, só não me mata mesmo que já tá de... Nossa, que gás! Ah, velho, é F, mano. Esse jogo tá tirado, mano. F demais, Jati. Olha esse gás que delinquente, mano. Ah, não consigo nem sair do lugar. Oh, telador. Traga-me um veículo automotivo. Porrada de AWM do caralho, doitaz. Oh, telador. Uma chupeta, por favor. Ah, chupetinha, telador. Bora, bora. Vai, telador. Meu herói. Meu herói. Mano, eu ia matar ele. Eu não vou, eu não vou. É que na hora me veio... Galera, juro. Eu preciso explicar pra vocês o que me passou na cabeça. Na hora veio ele me matando lá em mil na crocodilagem. E ao mesmo tempo veio essa cena dele trazendo a chupetinha pra mim na safe, no gás. Aí, mano, pesou muito mais a chupetinha, entendeu? Então, cara, esse cara tá perdoado pro resto da vida dele, velho. Ele pode fazer o que ele quiser comigo que eu vou... Entendeu? Eu amo esse moleque, velho. Que moleque incrível. Esse cara... Beicin, você... Tinha outra! Beicin, você é extraordinário, Beicin. Extraordinário, Beicin. Você é uma lenda, irmãozão. Ai, caliquinha. No final dessa partida, nós tiramos um x1, mano. Um tete, tá ligado? Eu vou te dar o direito de um tete com o Freitiones. Tem cara onde? Varitã. Mano, eu vou subir, hein, velho. Tem ninguém aqui não, pô. Poxa, tem sim. Caralho, doido. Bora, Beicin. Eu e tu agora, irmão. No x1. Calma aí que esse daqui merece até uma trilha sonora. Tem trilha sonora aqui, mano? Deixa eu ver. Dá pra colocar uma trilha sonora aqui? Pro x1 mais esperado do século? Deixa eu ver. Tem, tem. Vambora, Beicin. Vai, Beicin. Você de lá e eu de cá, hein, Beicin. Vai, Beicin. Vai, Beicin. Round 2, round 2. A música começou agora. Foi mal, foi mal. Vai, vai. Vai. Caralho, que move, que move. Que move do Beicin, que move do Beicin. Que move. Que desão. Fui despancado pelo Beicin. Mano, não pode tocar essa música. Não pode, velho. Eu viro, mano, um insta player. Eu viro um insta player. Muita move, pouco capa. Vocês já viram? Muita move, pouco capa. Essa música, ela entra nas minhas veias. E ela vibra de uma forma. Que eu só quero correr de um lado pro outro. E eu não dou um capa nos caras, tio. Um capa, irmão. É gelo, gelo, gelo. Aí tá bom. Beicin ganhou a partida. Mereceu. É por conta dele que eu cheguei vivo até o final. Então, Beicin, o mito. Entrou pra lista dos meus teladores favoritos, tá? Beicin, top demais. Já tá melhor que o Turok, né? Todo mundo concorda? Dá um ok aí quem concorda que o Beicin já tá 10 vezes melhor que o Turok. Turok, né? Que cai contra mim no CS. Fica atacando bomba. Nossa Senhora, é automático, velho. Dá pra ouvir nada. Só a música. Por favor, me dá oportunidade. E dizão. Agachou, gelo. Pláu. Correu pra lá. Correu pra cá. Brau e Fronis. E Chains e Braines. Vambora. Meu Deus do céu. Coloquei a tela errada. Boa. Tamo quase batendo. 30... Nossa, eu ainda tô na meta de 25, cara. Ô, Digo! Ô, Digo aí, turminha! Olha o Digo! Para, Digo! Oxi! Minha live é family friend, irmão. Minha cabeça vai explodir. De tanto tiro. Meu Deus do céu. Carbaridade. Seu estilo! Caí em central, né? Minha carro favorita de... É... De purgatório é central. Minha carro favorita de bermuda é Clock Tower. Clock Tower, depois mil, depois pack. Na verdade, eu acho, pra ser bem sincero, que eu tô preferindo cair em pack do que em mil, mano. Tô achando bem mais divertido agora com a nova pack. Nem é só porque cai muita gente lá. Porque o loot tá bom e tal. A carro é interessante. Tem uma dinâmica bacana. Errei o pulo, velho. O cara pegou uma... E aí, chat! E aí, chat! Vocês contam ou eu conto? Ele pegou uma Dualvec que veio pra cima de mim. Eu de bisão na mão. De bisão na mão! Eu não quero mais puxar a capa, não. Só quero te dar peitada até tu cair no chão. Essa arma... Ai, meu Deus do céu! E aí, irmão? Como é que você chega assim sem bater na porta? Esse estrelador, eu tô muito... Ah, sai da essa, sai da essa. Sai da essa. Esse estrelador, eu tô falando que eles estão muito mal acostumados, velho. Ih, morreu. Diego! Boa, Diego. O cara chegou do nada, velho. Eu achei que era você. Vocês gostaram da minha paródia, chat? Dibisão na mão! Tu, tchau, tchau! Tu, tchau, eu não quero mais puxar a capa, não. Só quero te dar peitada até tu cair no chão. Pláu! Peitada, sem subida. Caiu comigo, você vai ficar sem vida. Oi, peitada. Sem subida. Tô falando da braba, aquela que senta o dedo e não sobra nada. Dibisão na mão. Ai, meu Deus, galera, eu não uso drogas. Juro, mano. Juro, juro. Ah! Ai, caramba! Que isso! Manda um banderola aí, mano. Manda uma banderola aí, velho. Se identifica aí, parceiro. Se identifica aí, parceiro. Se você tiver na live, manda uma banderola. Banderola? Zemur! É, galera. Realmente não é pra eu matar aquele cara. Ah, velho. Não, pelo amor de Deus. Eu tenho que mostrar pra vocês que isso é uma estratégia muito boa e dá certo. Tá ligado? Você só precisa de prática. Eu acho que você não pode pular correndo. Ah, a Garena atirou, mano. A Garena atirou, rapaziada. Eu vou de novo. Então é igual aquela bruxinha do pica-pau. E lá, vamos nós. Ah, velho. A Garena atirou agora. Ela colocou delay de pulo aqui. Juro pra vocês, mano. Era uma estratégia mal boa ruxar por ali. Mano, o que que tá acontecendo? Quem? Esse é o nosso amigo. Mas quem é esse daqui? Ah, ele é parecido, mas não é igual. Oxe. Ai, morreu. Eu achei que era a mesma pessoa, pô. Eu nem matei o cara. Olha ele ali, ó. Esse cara é nosso amigo, né? Ô, Deolano. Se tu tiver na live, dá uma deitadinha aí, ô, Deolano de branco. Você mesmo, irmãozinho. É, rapaz. É o homem. Tá com nós. É cria. Ele é cria, parceiro. Eu achei que ele só queria fazer amizade porque viu nós dois juntos. Mas não. Ele é da live, então ele é dos nossos. Não é não, chat? É dos nossos ou não é, família? Rapaz, achei dois que estão aqui, viu? Mano, vou marcar uma caça aqui pra nós, hein, rapaziada. Não fica muito longe, não, se eu não marco vocês. Sabe como que é, né? Swat Black. E aí, turminha? Tá tendo as moedas? A gloriosa? A nota? Dólar? Euro? E aí? Boa! Você tá aliso, irmão? Comprar uma chave do barraco pra nós aqui, meu time. Puxar no Swat Black? Mano, será que eu vou de tirolesa? Eu vou de tirolesa. Não devo, não temo. É o Turok disfarçado? Não, se fosse o Turok já tinha morrido já, pô. Não é o Turok não. Vai, Digo, vai! Vai na frente, Digo! Pega a dinamina. Vai, Digo! Vai não, né? Vai não, né? O Digo não confia em mim. Rapaziada, eu não sei o porquê, cara. Que ele é tão desconfiado assim, o Digo, tá ligado? Eu confio nele, ó. Eu vou na frente, entendeu? E não morro. Eu sei que ele não vai fazer nada de mal. Mas eu não sei porque ele não confia em mim. Alguém tem algum... Alguma dica? Sei lá, algum motivo? Ah, viado, ele vai usar o personagem, mano. Acabou a bala, vê. Irmão, nem resiste. Você já tá morto. Já era pra você ter... Ah lá, pra confirmar, tua net caiu, Kaique. Net do Kaique até caiu, mano. Que eu matei ele, ele ativou esse Dimitri, velho. Não sei do que vocês tão falando, rapaziada. Eu acho que vocês tão me confundindo. Mas vocês devem ter assistido a live de alguém, tá ligado? Ele tá falando que eu que fiz essas baboseiras. Logo eu, pô. Logo eu. Eu sou o cara mais... Parceiro do universo. Eu sou o mais brother que existe, entendeu? Eu não cometo maldades com os meus amiguinhos. Seus amiguinhos dos Backyard Girls. Vambora, marcar uma caça ali. Valeu, rapaziada. Quase batendo 30k, hein, família. Falta 600 humildes, mano. Quem é que tá assistindo a live agora e não deixou o like ainda, mano? Eu quero saber. Quem é o salafrário miserável, vagabundo? Vagabundo doidão. Não tem alguma arminha melhor aqui? Vou pegar uma parafal, velho. Opa, brigado. Faltou uma chupetinha aqui pra nós, hein. Caraca, o gás vai começar a machucar, né? Eu não vou de tirolesa nem a pau, filho. O cara vai ficar marcando lá. Galera, o cara que tá ouvindo isso e deixar o like nessa live vai achar 50 reais amanhã na rua, mano. Vai achar 50 conto na rua. Vocês confiam na palavra? O cara que tá marcando? Não, está nada, né? Ele tá vivão ali, ó. Curtindo a vida dele. Tá de boa, brother. De boa. Eita, bagaçara Mari. Geal, hein. Cuidado. Mayday, mayday. É Alp. Provavelmente no Cirilo ela tá. Ah, ela começou a evoluir o drop. Ela não sabe o que tá fazendo. Meu Deus, Mari. Você vai tomar um bot... Nossa, Mari. Tomou o botado. Ai, Mari. Você é muito cagada. Nossa, Mari do céu. Você perdeu de morrer, viu? Direta, esquerda, cima, abaixo, centro, adentro. Ih, Mari. Vixe. Ô, digo, ladrão. Tem alguém atirando em nós aí? Fala, Jesus Cristo. Que isso? O cara tá de bate automática, mano. Cara, esse boteco tá se achando a última bolacha do pacote. Ele matou o meu amiguinho aqui, tá ligado? Vai daí, ruim. Papara minha kill. Não acredito. Que arma esse cara tava? Mano, é SVD, velho. A minha SVD não faz isso tudo, não. Vocês viram? Eu dei uma pimbada na cabeça dele. Nem deu dano. Chupetovski, se for um chupetovski, eu quero. Ah, novo futuro eu aceito também. Tá ligado, né? Já fica pertinho. Porque se o pai cair, mano, você já bota aquele gelo gelando. Opa, agora você vai mandar a chupetinha, né? Ah, imagina... Oxe, oxe, oxe. Ah, meu amigo, você tá aqui ainda? Achei que você tinha morrido. Nossa, eu tenho quatro chupetas, mano. Agora que eu vou ver. Pô, não vi ninguém, hein? Talvez tenha um cara pra cá, ó. Deixa eu pegar o bizu. Ah, não tem ninguém. Vambora, tropinha. Vambora. Gado, eu digo, ele vai sair daqui com o mutilador. Ele vai virar um hater, mano. Sai dae, boteco, bureco, boteco do bureco, dureco, 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 dureco. Oh, boteco do bureco, dureco, dureco, dureco. Tá achando que você é quem, hein, rapaz? Capota, lixo. Ai, dá. E se diz em exclamação, roupa de instaplay, nick de instaplay, achando que é instaplay. Sabe o que eu fiz? Te instapiei, velho. Isso que eu fiz, mano. Só sobrou nós, né? Ô, Digo, você tá bom, mano? X1zinho na rua, tropinha? X1zinho na rua. Ó, ó, é o seguinte, mano. Telador branco, de branco, ali, ó. Ali, tá ligado? Onde eu tô atirando, ó. Vai lá, vai lá, cachorro do mangue. Ali, ó, ali, ó. Vai lá, pô. Vai, vai. Vai, bate gelo aí e tira o X1. Não precisa de posicionamento, não. Vai, os dois. Se quebrem na porrada aí, que eu vou assistir aqui de camarote. Ela dá, ela é top. Ela desce, ela sobe. Ih, o cara parou, hein. Ih, o tamborzão parou, hein. Caralho, Digo, deixa de ser covarde. Caralho, Digo, tá na crocô, mano. Sentando o dedo no maluco, ó. Oxe, Mac 10 e... Eita, Digo, bagaçador de coquinhos. Bora, bora, rapidão, Digo. Rapidão, aqui na rua. Tem que ser na rua, mano. Aqui é o cenário perfeito. Vai, vai. Caralho, me beitou, hein. Me beitou, hein, movimentudo. Ai, calma, Digo. Não, não, para, para. Eu tô perdendo minha... Calma aí, deixa eu levantar. Mano, eu vou jogar sério agora. Você vai ver do que eu sou capaz. Eu tô perdendo minha credibilidade aqui, mano. Não tô ganhando nem o X1 com o telador. Eu fico nessa palhaçada. Você vai ver agora. Rapaziada, esse é o Freitione jogando sério, tá? Pega a visão. Vai, Digo. Agora o bagulho é pra valer, viu? É a Vera. Tá valendo uma coca aqui, ó. Tá valendo uma coca, mano. Agora eu fiquei puto, mano. Eu só tô perdendo o X1 hoje. Vai, vai, vai. Vamos tomar ali. O X1! Safadeza, mano. Caramba, o homem tá forte, velho. Tá parecendo o Nobru tirando o X1, hein? O Digo tá a cara do Nobru no X1, mano. Dimitri, Sônia. Tanto de capa, cadê esse cara? O moleque tá indestrutível, pô. Tá de sacanagem. Poxa. A cara do Nobruzera pelou, ó, chat. Ai, meu Deus do céu. Coisa boa. Boiazão insano. Rapaziada! Seguinte, meus amigos. Vou ter que encerrar a live um pouco mais cedo hoje, tá? Vida do Corrida... Do Freitione tá corrida, então vou ter que encerrar um pouco mais cedo hoje. Então deixa o likezão aí pra gente bater 32k. Encerramos com buia pra vocês. Pô, partida de ranqueada foi top, mano. Gostei muito. Deu pra dar dois buiazinhos, amassar nas partidas aí. Dá muito capa. Mas hoje o tempo é corrido, tem que encerrar. Amanhã também vai ser corrido. Vou gravar vídeo e tal. Uma porrada de coisa. Mas é isso, família. Tamo junto, é nóis. Deixa eu ver se tem alguém em live aqui. É, tem ninguém fazendo live não, galera. Pô, é isso, né? Só eu faço live de Free Fire hoje em dia. Tá vendo? É por isso que vocês têm que me valorizar. Ninguém mais streama Free Fire. Entendeu? Ninguém mais faz bomba nenhuma. Olha lá, ó. Tudo zero foco. Tudo zero foco. Entendeu? Eu sou o único aqui dando minha cara a tapa. Tem uma live aqui ao vivo. Duas mil pessoas assistindo. Pica pau, adora viajar. Desenhos para crianças. Entendeu? Mas é isso, rapaziada. Queria dar uma gancadinha em alguém. Mas depois tamo aí. Fechou? Muito obrigado pelo apoio. Pela presença de todo mundo. E é nóis, família. Um beijo. Muito boa noite. Valeu pela resenha de hoje. Tá? Infelizmente vou ter que encerrar um pouco na pressa hoje. Muita coisa, mano. Segunda-feira eu tenho que viajar. Tenho que programar que eu não tenho vídeo pronto. É, mano. A vida do cara que faz live e grava vídeo não é fácil, chat. Mas é isso, família. Tamo junto. É nóis. Amo vocês. Beijo de novo.